Imagina só essa viagem, ir de Recife a Natal pegando a estrada. 300 quilômetros de distância e três estados na rota. Até pouco tempo, se um grupo de 10 pessoas resolvesse partir nessa aventura, precisaria alugar um ônibus, mesmo que não precisasse de tanto espaço. Agora já é possível locar uma van, graças a uma nova regra da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Até o mês passado, o empresário Isaac Pereira podia alugar as três vãs de sua empresa apenas para roteiros dentro do Distrito Federal. Destinos turísticos populares de Goiás, como Pirinópolis e a Chapada dos Viadeiros, estavam fora das opções de rota do empreendimento. Isso porque a alocação de veículos com menos de 20 lugares para viagens de turismo entre estados ou países eram proibidas pela NTT. Mas desde agosto, a restrição acabou. A agência de transportes passou a autorizar o fretamento de micro-ônibus e vans com capacidade de 8 a 20 passageiros para o transporte de turistas em viagens interestaduais e internacionais em trajetos de até 540 quilômetros. O dono da locadora aponta as vantagens que a nova lei vai trazer para as empresas do setor. Nós vamos ter uma diminuição do custo significativa, entendeu? E o aumento, acredito eu, das viagens, entendeu? Trazendo um pouco mais de faturamento para as empresas. A média é entre 15% a 20% positivo, acredito que sim. O fretamento de vans e micro-ônibus para viagens interestaduais e internacionais pode ser feito apenas por veículos que possuem este selo. Ele indica que a locadora é registrada no Ministério do Turismo e que possui autorização da NTT. É uma forma de combater a pirataria. A previsão do Ministério do Turismo é que a nova regra vai estimular o turismo de curta distância no país e criar oportunidades de mercado para empresas que atuam na locação de vans e micro-ônibus. Se o grupo for de 10 pessoas, loca-se um veículo ou utiliza-se um veículo que leva as 10 pessoas. O veículo que tem só um motorista, que gasta menos pneus, que tem mão de obra mais econômica, que as peças são mais econômicas. E isso é muito vantajoso a diminuição do chamado custo Brasil. Se reclama muito que viajar é caro internamente e o Ministério, em conjunto com os demais entes federativos, estão preocupados com esse aspecto e estamos trabalhando, procurando encontrarmos mecanismos de diminuirmos esses custos.